8h42 na sua Nova de Paz e já chegamos ao momento da poderosa Palavra de Deus e eu quero, se você puder, que agora você possa estar abrindo a sua Bíblia, se você estiver com a Bíblia aí pertinho, pega a tua Bíblia para marcar, para anotar, para acompanhar, se você não puder, apenas abre o teu coração aí onde você estiver, medita comigo, porque esse momento é o momento em que o nosso Deus, Ele fala conosco, então vamos deixar o nosso bom Jesus falar com a gente? Chegou o momento da Palavra do Senhor Jesus Hoje eu quero falar sobre confiar no que Deus faz É simples, confiar no que Deus faz Confiar no que Deus Está fazendo Confiar que Deus está fazendo também Porque tem gente que nem confia Que Deus está fazendo Confiar nos propósitos de Deus E quando eu falo em confiar nos propósitos do Senhor, no que Deus Ele faz Nas formas que Deus Ele tem de agir E que Deus Ele tem uma mente muito maior que a nossa Que os pensamentos dEle são muito maiores do que os nossos Que o entendimento de Deus vai muito além do nosso entendimento E que às vezes a gente acha que sabe muita coisa A gente não sabe é nada Quem sabe tudo é Deus Quando a gente começa a entender essas coisas A gente começa a descansar mais A ficar mais tranquilo E como eu já falei Hoje eu quero falar sobre confiança E se tem uma coisa linda, amada Uma coisa maravilhosa É quando a gente aprende a confiar em Deus Talvez você já tenha 10 anos de crente e você ainda não aprendeu A confiar em Deus 20, talvez você como eu Praticamente nasceu no Evangelho Mas não aprendeu ainda a confiar em Deus Porque esse aprendizado Ele leva um tempo Deus Ele permite processos Na nossa vida Para que a gente possa aprender A confiar nele Êxodo 14,14 Se você puder Abre sua Bíblia E medita comigo nessa manhã Veja aqui A palavra de Deus Nos dizendo Que o Senhor pelejará por vós E vos calareis Então disse o Senhor a Moisés Por que clamas a mim? Diz-lhe aos filhos de Israel Que marchem Eu quero ir agora no Êxodo capítulo de número 10 E o versículo 11, 12, 13, 14 Ao aproximar-se O faraó Os israelitas Olharam e avistaram os egípcios Que marchavam na direção deles E aterrorizados Clamaram ao Senhor Disseram a Moisés Foi por falta de túmulos no Egito Que você nos trouxe Para morrermos no deserto? O que você fez conosco Tirando a gente de lá? Já tínhamos dito a você no Egito Deixe-nos em paz Seremos escravos dos egípcios Antes ser escravos dos egípcios Do que morrer no deserto Moisés respondeu ao povo Não tenham medo Fiquem firmes E vejam o livramento Que o Senhor trará hoje Porque vocês nunca mais verão Os egípcios que hoje em vêm Porque o Senhor lutará por vocês Então somente Acalmem-se Deus tem um propósito Para as nossas vidas Talvez você já esteja Cansado de escutar isso E há um problema grande Quando a gente fica Cansado de escutar Algumas coisas Por exemplo Jesus te ama Ah, quem não sabe Que Jesus me ama Não é? Mas você já parou Para pensar na profundidade Dessa frase Do amor de Deus Tão grande Deus que pegou Seu filho Tão amado Seu filho único Ele não tinha 50 Ele só tinha um Deus E vai lá No céu Com milhares de anjos Podia ter mandado um anjo E resolver de outra forma Mas ele fez Não, eu quero mostrar amor Tem quando você quer mostrar amor Quando você quer mostrar amor Você não pega um presente qualquer Você compra o melhor presente Não é assim? Você escolhe Você gasta tempo Você fica pensando Quando você quer Mostrar que você ama alguém Você capricha naquilo Não é verdade? Aí Deus Ele para mostrar amor Por nós Ele vai lá E ele não escolhe o anjinho Que amarrava os cadastros dele, não Ele escolhe Jesus O filho amado e único Para descer a terra Sofrer aqui Passar por zombarias Por humilhações Por desprezo Cuspida Dores emocionais Dores físicas Passar por isso tudo Dizendo assim Foi por amor É por amor É porque eu amo vocês Desperta Isso aqui é amor Estou mostrando a vocês que eu amo Aí quando a gente começa a meditar nisso tudo A gente começa a entender Um pouco mais sobre o amor de Deus E aí a frase Jesus te ama Jesus me ama Ela fica com muito mais sentido E ela para de ser tão mecânica Jesus te ama Jesus te ama Da mesma forma É quando eu falo Deus tem um propósito na tua vida É uma frase tão repetitiva Que se torna automática Se torna mecânica Deus tem um propósito Deus tem um propósito Deus tem um propósito Mas hoje eu quero refletir nisso Um propósito Grande Um propósito abençoado E um propósito Dele Não é seu E também não é para o seu conforto É para o seu bem Não é para você viver no luxo É para te dar o que você precisa Por que? Por propósitos Então eu quero com você Meditar nessa história Nessa manhã Para que você possa entender Que tudo Meu irmão Aqui na terra Tem um propósito De Deus E não acontece Por acaso Jeremias 29 11 Jesus ele fala assim Na sua palavra Eu é quem sei Que pensamento Que tenho sobre vós Diz o Senhor Pensamentos de Paz E não de Mal Para vos dar o fim Que desejais Aí ele vai lá Jeremias 29 Vai seguindo Então me invocareis Passareis a orar a mim Eu vos ouvirei Buscar-me-eis E me achareis Quando me buscardes De todo o coração Veja só Jesus está dizendo assim Olha Eu tenho propósitos Mas muitas vezes Você só vai Conseguir Absorver isso E viver em paz Com isso Quando você me buscar E me achar Mas isso só vai acontecer Quando você me buscar De todo o coração Muitas vezes A gente não consegue Entender isso E nós ficamos Lutando em vão Nós ficamos Gastando as nossas energias Nas coisas daqui Porque não conseguimos Entender esse propósito Por quê? Porque eu não estou buscando Porque eu não consigo Parar no momento Do meu dia Para me preencher Dessa palavra Deixar que As letras Dessa palavra Elas possam Percorrer O meu sangue Elas possam Inundar a minha mente Eu não deixo Isso não acontece No meu dia Eu passo o dia E me parece que Nada aconteceu Está tudo do mesmo jeito Passa uma semana Quando dá Eu vou na igreja No domingo Quando não dá Eu também Não vou E passo a semana inteira Não tenho o meu momento De oração Não tenho o meu momento De palavra Não tenho o meu momento De intimidade com Deus É por isso que você Não consegue descansar É por isso que você Está tão cansado É por isso que você Está tão irritado Porque você não conseguiu Ainda entender Que Deus Ele é responsável Por você Que o propósito É dele E não é seu E que você Ficar agoniado Não vai mudar em nada Foi o que aconteceu Aqui com o povo de Israel O povo de Israel Teve muita dificuldade Em entender Muita dificuldade Em aceitar O propósito de Deus Para a sua vida E aí eles viviam Reclamando Viviam murmurando É a palavra mais conhecida Na Bíblia Murmuração É reclamação É queixa E às vezes nem sai Na palavra Às vezes é um Né Parece um Um cavalo É isso Murmurar Esse negócio também Eita Deus Quebra em nome De Jesus Murmuração Está irritado Com a vida Não sabe Está sem propósito Está perdido Parece que não tem Deus Parece que não tem Pai que cuida dele É queixa Para todo lado É lamentação É Eita Jesus Mas em nome de Jesus Ele está quebrando Nessa manhã Todo o espírito Que paira sobre você Para querer Te deixar triste Para querer Te deixar irritado Perturbado Em nome de Jesus Em nome de Jesus Seja repreendido Desta vida Desta mente Agora meu irmão Você precisa ser Fazer a sua parte Eu estou aqui Te acordando Eu estou aqui Te despertando Eu quero repetir Você está cansado Irritado Porque você ainda Não entendeu o propósito Runória Você ainda não Entendeu o propósito Você precisa Entender Que Deus Tem um propósito Você está Desse jeito Esgotado Destruído Por dentro Quebrado Quebrada Porque não Entendeu o propósito Eu não estou falando Também que você vai Entender o propósito Tintim por tintim Detalhe por detalhe Não É que você não Entendeu que tem Um propósito Que existe Planos Divinos Sobrenaturais Por detrás Dessas lutas Todas Por detrás Dessa agonia Toda Por detrás Dos meninos Bagunceiros Por detrás Dos filhos Rebeldes Por detrás Dos maridos Que não dão atenção Por detrás Do luto Por detrás Da doença Existe planos De Deus Existe O dinheiro Que falta A dor de cabeça Tudo 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 Tem os planos De Deus Por trás Enquanto você Não entender Você vai continuar Desse jeito Agoniado Irritado Perturbado Mas entenda Nessa manhã E pare Pare de querer Ficar resolvendo Tudo Com as suas Mãos Pare de querer Ficar resolvendo Tudo Do seu Jeito Descansa Respira Dá um tempo Pra você Mesmo E confia No Senhor Você dormir Muito tarde Você não vai Resolver Nada Tem hora Que a gente Tá tão perturbado Que a gente Não consegue Nem dormir Perde o sono Porque a gente Fica achando Inconscientemente Que vai conseguir Resolver Alguma coisa Pensando Sobre aquilo Nervoso Tentando Achar um Meio Meu irmão Se não encontrou Até hoje Não é de uma Hora da manhã Duas horas da manhã Que você vai Resolver o problema Não Vai dormir Em nome de Jesus Põe tua cabeça No travesseiro De Jesus Me dá sono Como de um recém-nascido Em paz Também Me deitarei Dormirei Porque só tu Senhor Nos faz repousar Em segurança Tem autoridade Autoridade do céu Pra repreender Esses sentimentos Negativos Que pairam Sobre tua vida Amado Em nome de Jesus Em nome de Jesus O povo de Israel Teve dificuldade Entender Será que você está Tendo dificuldade Será que Essa Opressão Também não é Dificuldade Da sua parte Em perceber Que tem um plano Diga assim aí Tem um plano Tem um plano Pense naquele problema Tem um plano Tem um propósito Jesus está Agindo nesse negócio É por uma finalidade Põe isso na sua mente Deixe-se inundar O teu coração Tem uma finalidade Aquele teu patrão Que te perturba Tem uma finalidade É pra quebrar você Pra você Ser mais humilde Pra você Aprender a pedir É Não é pra você Ser pidão não Viu Ser pidão é muito feio Mas você vai aprender A pedir também Porque tem gente Que é orgulhosa Que às vezes precisa Mas não pede Eu não peço Eita Deus Mas Deus vai fazer Com que você precise Pra você quebrar O seu orgulho Baixar a sua cabeça E precisar ir lá pedir Porque ele trabalha assim Tem um plano Tem propósito Aleluia Veja como o povo Tava numa situação Complicada Esse povo aqui Que Moisés foi libertar Lá no Egito Tava trabalhando Trabalho escravo Trabalho escravo Todo mundo sabe Que é Trabalhando debaixo De chicotada Trabalhando só Pra comer É E pra dormir Tem um cantinho Pra dormir e comer Se trabalha pouco É pau É lapada Ninguém aguenta O povo tava nessa situação Quebrando pedra Lá no Egito Povo de Deus Povo amado De Jesus Tava lá Tava Aí Deus diz Moisés Vai lá e liberta Meu povo Aí Moisés Vai lá Chega A história é longa Mas chega aquele momento Emblemático Da Bíblia Sagrada Em que Moisés Se depara ali Com O Mar Vermelho E aí o povo Começa a ficar agoniado Agora dizer Oxente Ô Moisés Se você quiser acompanhar Êxodo 14 e 10 Ao aproximar-se o faraó Veja O faraó vindo lá atrás Pá Cavalos Carruagens Eita lança Vamos pegar esse povo De novo Vamos capturar Não era pra eles terem ido embora Vamos embora Atrás deles E o povo começou a ficar nervoso Pressão Meu irmão Pressão A gente fala muito a besteira Quando tá debaixo de pressão A gente pensa muito a besteira Também quando tá debaixo de pressão Não é verdade? Observe isso Debaixo de pressão Meu irmão Se controle Porque senão Você vai fazer coisa Que depois você vai se arrepender Como esse povo aqui Veja Debaixo de pressão Mar Vermelho Faraó vindo atrás Deserto Deserto Norte Sul Aliás Direito e esquerda Deserto Deserto Aí eles começam a falar agora Aterrorizados A Bíblia diz Eles começaram a clamar ao Senhor E eles disseram a Moisés Veja só o que eles começaram a dizer a Moisés Ô Moisés Não tinha túmulos no Egito não? Por que você trouxe a gente pra morrer aqui nesse deserto? O que é que você fez conosco tirando a gente de lá? Agora imagine milhares de pessoas falando a mesma coisa Moisés lá Eu imagino Moisés nervoso Conversando com Deus Dizendo Deus 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 Olha o que diziam mais É melhor a gente ser escravo Lá no Egito Ser escravo dos egípcios Do que a gente morrer aqui nesse deserto Meu Deus É outra coisa que eu quero falar aqui pra você Vez por outra eu tô relembrando-se a você Aqui na Novas de Paz A murmuração É um louvor a Satanás Deixa eu repetir A murmuração é um louvor ao diabo Você reclamar de uma situação Você está louvando ao inimigo das nossas almas Clarice, isso é muito forte É, mas é uma realidade Sabe por quê? Porque isso significa que você não entendeu o propósito Que você não entendeu o plano O plano que eu falei no início da mensagem Plano de Deus Que Deus tem um plano em tudo Você não entendeu que ele tem esse plano Ainda que você não entenda o plano detalhadamente Mas você não conseguiu entender nem que ele tem o plano E é por isso que você fica reclamando Fale isso pros seus filhos Você tem um filho reclamão aí Que reclama de tudo Que vive mal-humorado Fale isso pra eles Olha Você tá adorando, louvando ao diabo, viu? Porque você não tá confiando em Deus Quando você reclama de alguma coisa Quando a gente confia em Deus A gente não reclama de nada A gente só agradece Só agradece Só agradece Sabe qual é a boa A perfeita e agradável vontade de Deus? É que em tudo Nós demos graças Ele quer Que nós Em todas as situações Estejamos gratos Então agradece aí a Deus Agradece aí ao Senhor Você pode agradecer no dia de hoje Jesus, obrigada Faz esse exercício espiritual Diga assim Sim, Jesus Obrigada Obrigada Tá dirigindo aí Diga obrigada, Jesus Você tá na rua Tá com um fonezinho de ouvido Diz obrigada, Jesus Onde é que você tá? Tá aí na pia Diga obrigada, Jesus Parou aqui pra ouvir a palavra Vai dizendo obrigada, Jesus Obrigada, Jesus Obrigada Tá no teu comércio Tá aí no teu trabalho Diga obrigada, Jesus Obrigada, Jesus Sim, eu entendo Eu entendo que o Senhor Tem um propósito nisso É por isso que o Senhor diz assim Olha Eu vou pelejar por vocês E vocês vão se calar Aleluia 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 Tão somente Acalmem-se Deus quer você calminho Deus quer você calminho Tranquilo Seguro Imagine só você como mãe Como pai Ter um filho seu O tempo todo atrás de você Dizendo mamãe Você já pagou minha escola Mamãe Você vai conseguir pagar minha escola Mamãe Amanhã vai ter comida pra gente comer Mamãe Você pagou a conta de energia Daqui da casa Mamãe Você comprou os livros escolares Desse semestre Mamãe Você vai comprar isso Mamãe Isso aqui Você já resolveu Você lavou os pratos Mamãe 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 Perturbando você Com responsabilidades Que não são dele Entende? As vezes a gente fica Atribulado Atrás de Deus Com responsabilidades Que são de Deus E não são nossas Porque eu também tenho Minhas responsabilidades E Deus tem a parte dele Mas as vezes eu tomo A parte de Deus pra mim E fico preocupada Fico nervosa Ei Essa parte aí Que você tá se preocupando Tanto é a parte de Deus Viu? E a parte de Deus Só Deus pode fazer Faz a tua Foca na tua Porque quando você se preocupa Com a parte de Deus Você até se esquece De fazer a sua parte Chegou no limite? Deixa Deus trabalhar agora Você já fez de tudo Agora é Deus Meu irmão Não vai adiantar Você ficar nervoso Você chorar Você dizer Eita Esperar Não adianta Calmo 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 Tão somente Acalme-se Deus tá dizendo a você Nessa manhã Ei meu filho Tão somente Ou seja É só isso que você tem que fazer Fique calmo Tá vendo faraó? Tem uma vermelha na frente? Tá parecendo Que nada Aqui tem saída? Não tem alternativa? Tão somente Acalme-se E que a paz de Deus Possa te acalmar Nessa manhã Através dessa palavra Porque Deus tá falando com você Amada Ele marcou esse encontro Hoje Aqui na Nova de Paz Com você Porque ele tá dizendo Filha amada Eu quero você bem calma Porque calmo você pensa melhor Porque calmo você não murmura Porque calmo você descansa E eu só vou conseguir ficar calmo Veja como tá tudo entrelaçado aqui Eu só vou conseguir ficar calma Se eu entender que tem um propósito Que tem um plano por trás de tudo Fica calmo Fica calmo Fica calmo Aleluia E quando isso acontece Amada Nós passamos a viver Uma vida abençoada Porque aí a gente sabe Que nada Vai escorrer sobre os dedos de Deus Tá tudo sob o controle dele Deus ele não vai perder as rédeas Deus ele não vai deixar o barco afundar Você confia? Que o teu barco não vai afundar? Oh aleluia 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 Confie nos propósitos do Senhor E aí a gente vê aqui Moisés Logo Depois desse momento Onde o povo murmurou O Senhor disse que o povo deveria ficar calmo Que Ele iria pelejar A gente vê o mar se abrindo O povo passando O mar se fechando Afogando o exército de faraó Veja Veja que plano lindo Maravilhoso Que saibam dos testemunhos Pra gente contar até hoje e sempre Vamos contar aos nossos filhos Aos nossos netos Aos nossos binetos Se Deus não dê a graça Vamos contar Porque é uma história belíssima De testemunho De louvor a Deus Propósito Amado Eu quero finalizar dizendo Que você também vai ter Uma história linda pra contar E que talvez não seja a história Que você tá ensaiando pra contar Porque às vezes a gente ensaia Uma história pra contar Fica ensaiando Vai ser assim Vai ser assim Eu vou dar meu culto em ação de graça E eu vou contar que foi assim 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 Aí Deus faz e muda tudo Aí você fica desorientar Dizendo Ah meu Deus Não aconteceu Não É porque não foi do seu jeito Mas vai ter história sim Pra contar Porque Deus está agindo Em tudo Oh louvado seja o nome do Senhor Jesus E eu já quero convidar você pra orar Eu não tenho o nome do Senhor Jesus Ou eu já quero convidar você E eu já quero convidar você